Muito importante para a cidade de Lisboa que estes sonheiros tenham aparecido para o desenvolvimento principalmente das camadas mais jovens a partir dos 16 anos, ou seja, estes físios são importantíssimos para lhes dar competitividade para poderem tentar uma carreira profissional, portanto é importante para a modalidade na zona de Lisboa porque estávamos a precisar de um outro género de torneios com um bocadinho mais de motivação para os atletas e isto tem sido fantástico, mas falando como treinador de ténis e amante do desporto, acho que estes fios em Portugal são uma mais-valia para qualquer atleta, ou seja, a partir daqui eles poderão ter a possibilidade de poder almojar pontos ATP sem gastar tanto dinheiro indo para fora, para o estrangeiro e estar sempre a contar as sugestões para poder alcançar os objetivos deles. É importante encurtar-lhes aqui um bocadinho de tempo, ou seja, se não houvesse estes sugestões em Portugal eles iriam demorar mais tempo para conseguir jogar este ano de provas, ou seja, quando chegarem a uma idade mais madura, ou seja, a partir dos 18 a 19 anos já têm muito mais experiência neste género de torneios ITFs, ou seja, vai ser muito mais fácil para eles quando tiverem ali 20 anos estarem à altura, em termos mentais sobretudo. Falando propriamente destes fios, acho que para Lisboa é importante porque isto no fundo cria uma dinâmica também a nível de turismo importante, trazendo de estrangeiros a Portugal e havendo cada vez mais este género de circuito montado ao longo dos anos é importante porque passa a ser uma referência.